Em uma cidade brasileira com pouco mais de 21 mil habitantes, existe uma vila holandesa, a cidade Zandan. O espaço de 2,7 mil metros quadrados foi inaugurado em 2020 pela família Schroeder, de ascendência holandesa, em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. O espaço reúne comida típica, como Stroopwafel, lojas e apresentações culturais. O complexo recebe 30 mil pessoas por mês e vende cerca de 800 Stroopwafels por dia. O faturamento em 2022 foi de 11,5 milhões. Agora, o negócio vai se expandir com uma loja no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, um restaurante em Porto Alegre e um novo complexo na cidade de Feliz, também no Rio Grande do Sul. Outra novidade prevista para este ano é a fábrica da Zandan, que deve ajudar a aumentar a produção de itens de marca própria e abrir caminho para a empresa entrar no varejo. Com isso, a projeção é bater 30,8 milhões de faturamento neste ano. Legal, né? Para outras histórias de empreendedorismo como essa, siga o perfil de Pegny. E a história completa está no nosso site. Te esperamos lá!